Bom, essas quatro fotos são fruto de um atrevimento. Descemos para Santos, nem chegamos em Santos, e eu vi que tinha esse lugar de trem. E simplesmente, vamos lá e fotografamos. Você nunca pode fazer isso. Eu acho que talvez por isso, ele tenha nele um pouco um momento especial. Tchau.